Meu nome é Paulo Cogos, tô fazendo essa live aqui rapidamente pra defender a minha honra. O Guga Chakra andou espalhando mentiras a meu respeito no Twitter dele. E isso já aconteceu em outras ocasiões com o irmão dele, Léo Chakra. Pois bem, ele estava falando a respeito do fato de nós nos conhecermos desde que eu era pequeno, isso é verdade. Aí, pra fechar com o Twitter dele, ele disse que eu pratico ioga. Ioga! Cara, eu sou hétero. Entendeu? Eu gosto de tênia. Nascida tênia. X. X. Salve, salve galãs e galoas. Hoje um assunto que eu queria falar muito. Há muito tempo que eu tô buscando falar de Guga Chakra e Paulinho Cogos. Porque eu sei que a esquerda costuma pegar muito no pé do Guga Chakra. E com razão, né? Afinal, eu tenho certeza que ele gabarita os votos dele no Partido Novo e no PSDB. Mas ainda assim, eu considero o jornalista da Globo News tão café com leite que toda vez que eu penso em pegar mais pesado com ele, eu desisto. Não vale a pena. Uma pessoa que em 2022 ainda usa um corte de cabelo típico de colegial de escola de rico dos anos 90 como Pueri Domus é inimputável. Mesmo que passe o dia na internet se comportando como fã de série da Disney. Mas tendo como objeto de admiração os Estados Unidos da América de Donald... Não, agora é de Joe Biden. Joe Biden... É... Matias, ganhou o Joe Biden. Você viu? Você tava assistindo a posse. Ah, você dormiu na posse. Nem com a Lady Gaga, você viu. Ah, tá bom. Mas o petis fica ainda mais simpático quando a gente descobre que as infâncias de Guga e Paulinho Cogos coexistiram na região dos Jardins e São Paulo. Maior bairro produtor de sujeitos parecidos com o Boça na cidade. Eu sei porque também vivi lá e tive que me policiar muito para não ser uma variante deste arquétipo da capital do estado. Consegui? Não sei. Deixo o julgamento aí pra vocês. Mas já aviso que não vou ler os comentários deste vídeo. Você lê, né, Matias? Lê? Lê aí que vai te fazer bem. E só de imaginar esses dois jogando futebol, praticando equitação ou em um campo de golfe, eu admito que tenho muita vontade de rir com a imagem mental que isso me causa. Tanto Guga quanto Cogos já admitiram essa improvável amizade que ficou no passado. Nós nos conhecemos desde pequeno, tanto no clube quanto na praia de Juqueir, jogamos futebol. Depois ele fala que eu nunca gostei de música. Qualquer um que já assistiu minhas lives sabe que elas começam com música. A aproximação entre as duas famílias se deu porque o pai do jornalista e os pais do Paulinho são médicos. E um frequentava a casa do outro e ainda compartilhavam as quadras de futebol do clube paulistano, cujo título é mais caro que um carro zero. Inclusive, foi por conta de acusações de Guga sobre o talento de Paulinho nos esportes que os dois tiveram o primeiro rompimento na histórica amizade. O correspondente acusou Cogos de não jogar futebol. Só que mais naquele sentido dele não jogar bem, né? O que surpreende um total de zero pessoas. Ele veio falar no Twitter dele, primeiro, que eu nunca joguei futebol na vida. Isso é uma grande mentira. Eu era, inclusive, da escolinha de futebol. Qualquer um aí que for sócio do clube paulistano pode perguntar pro professor Valtinho, pro Doni, pro pessoal do futebol ali, o Zé, o Ernesto, o Toledo. Todo mundo jogou bola comigo ali. Esse cara é um mentiroso. Além disso, ainda acusou o cara de praticar ioga e badminton. Que eu nem sei se existe de verdade. Pra pior. Ele veio pra pior. Ele disse que eu pratico badminton. Eu não sei nem o que... Badminton. Eu não sei que... É essa. Eu jogo futebol. Futebol. Bola no pé. Não precisou muito mais que isso pro Cogos pegar uma pilha da porra e gravar oito minutos de vídeo desmentindo o Guga Chakra. E ainda acusando o irmão dele, Léo Chakra, de ser tão comunista que o cara é ao mesmo tempo estalinista, leninista e trotskista. Um fenômeno inédito, né? Mas esse sujeito precisa ser estudado. No vídeo ele ainda reforça as preferências que tem por mulheres. Nega que era gamado na Simoni, mas assume que foi apaixonado pela Kelly Key. Mas que agora mudou o gosto e prefere perfis mais clássicos de mulheres. Como Amanda Françoso e Carolina Detoni. Já te mandou até um livro sobre economia, né? Obrigada, Paulo. Que bom receber todo o teu carinho. Te receber aqui hoje no programa. Ah, mano, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu conheci ela hoje pessoalmente e isso reforça a minha opinião. Obrigada. Eu desejo tudo do melhor pra você. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Mas o melhor desse vídeo do Cogos feito há cinco anos é que eles parecem que foram gravados em 2002. Apesar da má qualidade de imagem, inexplicavelmente o áudio é sempre muito bom. Mas engana-se quem acha que a treta entre os dois para por aí. Como cresceram juntos viajando para Juqueí e dando outros rolês de playboys dos anos 90, Guga é um grande detentor de segredos do reacionário mais amado do Brasil. Em um post de Twitter, Guga conta que Cogos é um personagem e que costuma ser dócil pessoalmente. No entanto, as ideias de comprar armamento pesado ele nutre desde a tenra infância. O menino é da pá virada. Em um dos relatos, Guga conta que Paulinho pretendia adquirir um tanque na mercearia Santa Luzia. Eu já fiz. É possível. Mas que não encontrou e acabou levando um todinho para casa. Outra revelação do Guga é sobre o fato de que na infância Paulinho era galã, gostava muito de dinossauros e decorou a tabela periódica aos oito anos de idade. E eu não decorei nem hoje em dia. Sou burro mesmo. Serve de aviso aos pais que ficam impressionados com os feitos dos próprios filhos. Apesar de toda a genialidade deles, ainda assim no futuro eles poderão estar nas ruas carregando um caixão do governador no meio de uma pandemia e considerando de esquerda o cara como Trump. Mas Paulinho também dá invertidas em Guga. É, o menino tem ali o seu swingado. O Guga, né? Esse homem mais famoso pelo cabelo prejudicado pelo cloro das piscinas de Nova York do que por essa bela amizade paulistana, né? Em um post que o jornalista realizou sobre o presidente Naíbe Bukele de El Salvador e ele foi corrigido pelo Paulinho, que teve que explicar que o político não era muçulmano e sim cristão. Uma discussão super interessante, empolgante e importante, pelo menos no mundo de doidinhos de bairro como Cogos e Chacra deve ser. Aliás, seu Valdemar, pai de Paulinho Cogos, será que também xingou o Guga Chacra como me xingou no Facebook? Falou que eu sou analfabeto, que eu não sei escrever? Me chamou pra porrada? E eu, é claro, recusei, porque sou um covarde. E se você chegou até aqui e gosta da Galãs Feios, gosta do Matias, que precisa comer todo dia, está com dificuldades para passar os dias aqui do lado do pai dele, Marco Bezzi. Você pode nos apoiar. Tem aqui no primeiro comentário os links do nosso Apoia-se, do nosso Seja Membro, do nosso Pix, do nosso Paypal, nos ajude a manter esta belezura aqui em nossos vídeos. O Matias também quer avisar que tem o livro da Galãs Feios agora, o Amanhã Vai Ser Pior. É, o Brasil Segundo a Galãs Feios, que pode ser comprado fisicamente aqui na Cotter Editora ou na Amazon, ou você pode ter ele aqui no Kindle Unlimited. Ou no Kindle, comprando aqui, se você assina o Kindle Unlimited, você não vai pagar nada para baixar, mas pelo menos deixe a sua avaliação ali, né? Né, Matias? Vai deixar a sua avaliação? Você quer descer do colo? Não aguenta mais, né? Tá bom. É, era só para vocês ficarem com dó e depositarem uma grana aí para a gente. Você também nos siga nas outras redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você é um desses que não gosta do Guga Chakra nem do Paulinho Cogos, eu só tenho uma coisa para te dizer. Não passarão.